Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos acompanhar mais informações, mais notícias vazadas da Folha de São Paulo. Tem até bruxa aí citada pelos caras lá da... Será que dá pra chamar de milícia digital? Ou ainda tá cedo, né? Se fosse do outro lado, eu acredito que já estariam chamando há muito tempo, né? Mas é isso aí. Vamos lá acompanhar mais um vídeo. Comenta aí se vocês acham que isso vai dar alguma coisa. Hoje teve a reunião dos ministros com os presidentes das duas casas pra discutir sobre a emenda PIX, né? Que pra mim foi uma articulação das bravas, né? Os caras fizeram um toma lá da cá, conseguiram a reunião e agora todo mundo já sabe o que vai vir nos próximos capítulos. O pedido do Eduardo, do Ayrton Vieira, não sei se a gente tem aí pra trazer de novo, tá aí na tela. O Ayrton Vieira pede pro Eduardo Talhaferro, perito criminal. Eduardo, esse aí também, se referindo ao cantor gospel. Por favor, coloque no relatório também pra fins de bloqueio. Total aleatório, né? A inserção do nome do cantor gospel. Aí o Eduardo responde. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso. É influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Aqui faço um parênteses, porque já tem bolão nas redes sociais, pra tentar descobrir quem é a tal da bruxa, que ainda não apareceu. É possível que no meio desses 6 gigabytes aí de mensagens, nessa série de reportagens da Folha, apareça quem seja a bruxa. Mas, pelo visto, eles tinham codinomes que eles usavam entre eles. Eu imagino que a bruxa não vai gostar de saber que era chamada de bruxa ali nas internas, entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. Mas não sabemos, pelo menos por enquanto, quem é. Mas já vi muita gente aí tentando descobrir, adivinhar quem seria a tal da bruxa. Mas aí, só na outra tela, aí o Ayrton responde. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente. Então, o Frota municiando o ministro Alexandre de Moraes com informações. E aí, agora sim, a gente resgata um vídeo do Alexandre Frota falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O STF que se desenha nesse país é uma vergonha. Esse STF é uma vergonha, é um desserviço, é uma vagabundagem, entendeu, tremenda. São pessoas que foram colocadas lá para fazer o mal, para fazer o que é incorreto, para vender, para se vender. Essa é a verdade, não tem outra solução. Podem me processar, podem fazer o que quiser, não tem outra solução. É uma vergonha esse STF. Não funciona. Funciona para eles, funciona para o umbigo deles, funciona para a carreira deles, carreiristas, oportunistas. É isso que é esse STF. Sinto muito, povo brasileiro, mas nós estamos na mão desses homens de capa preta que não mereciam estar lá. Eles não honram, não são patriotas. E ontem o... Está aí um vídeo que envelheceu mal, hein, Piotr? Não, mas envelhece e, no entanto, é o flagrante perpétuo. Está valendo. Está valendo, porque o Supremo entende como qualquer coisa dita em qualquer momento. Exatamente. O Frota, então... Pessoal, isso aí é nada mais, nada menos do que... Vocês lembram da presidenta que faria aliança até com o Capiroto? O cara vai lá e muda a opinião do cara com algumas coisas. Ele concorda com o Davi Sácia, porque aquela expressão principados e potestades para algumas religiões significa seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais. Aí o Frota, naquele momento, também chamava o Supremo, ou seja lá quem for, de principados e potestades. Mas a bruxa também deu a mesma informação, não foi isso? A bruxa queria, digamos, incriminar o Sácia e depois o Frota também. Pelo que entendi, os dois deram a mesma informação. Por quê? Ah, mas a bruxa não tem limites, não tem bom senso, alguma coisa. Mas como o Frota foi... E a partidária. E a partidária. Aí o Frota também disse, quer dizer, a opinião do Frota é mais importante do que da bruxa, para esses juízes do Supremo, que é o juiz e o... Como é que se chama o talha-ferro, né? Interessante isso daí, mas vamos lá. A questão que a gente está vendo aqui é outro caso de perseguição. E como fez menção aqui o Silvio, com muita propriedade, eu não preciso saber o que pensa o Sácia. A Constituição não está escrita na Constituição do artigo 5º ali, que dependendo do que você disser, você tem direito, sim, a reclamar o artigo 5º, cláusula pedra da Constituição. Não, você diz o que você achar que deve. E eu não quero imaginar aqui que ele tenha dito qualquer coisa ofensiva. E mesmo que fosse, aí você tem formas previstas na Constituição, porque é crime contra a honra. E a pessoa vai lá, vai ao juiz, apresenta uma reclamação, move o processo. Se o promotor entender, na primeira instância, não no Supremo, na primeira instância, entende que aquilo realmente vale, está de acordo com a lei, segue o processo com amplo direito de defesa. Não, essas pessoas não tiveram nada disso. Eu vi hoje uma postagem que o Luciano Hang está há dois anos sem as redes sociais. Foi tirado naquele contexto daquela troca do Zap, do grupo do Zap de empresários. O crime do emoji. Isso, o crime do emoji. No período eleitoral ou pré-eleitoral. Agora não tem nada disso, absolutamente nada disso. Que eleição que tivemos nesses últimos anos, no ano passado, por exemplo. Ou seja, é arbítrio, é abuso de autoridade. E a se ver, pelaquela foto da reunião, voltando ao assunto anterior, a gente tem pouca esperança de que alguém terá o mínimo de compostura constitucional e respeito ao cidadão brasileiro. Mas nós vamos continuar reclamando. E vamos expor cada uma dessas, você gentil agora, idiosincrasias. Augusto. Bom, faz quanto tempo estão procurando o gabinete do ódio? Se vocês me alertaram aqui, Augusto, que o Alexandre Frota lançou candidatura a vereador na cidade de Cotia. É, ele já foi deputado federal, tentou para estadual, se não me engana, é o Silvio que sabe. É, e agora quer ser vereador em Cotia. E agora quer ser vereador em Cotia. É isso? É isso. Precisa que ele nos vota em Cotia. A locutia, a locutia. Olha aqui, faz quanto tempo estão procurando essa entidade que está em lugar incerto e não sabido, como dizem aí na linguagem deles, que é o gabinete do ódio. Não acharam. Mas nós estamos vendo como funciona o porão, o supremo porão. Esse é. Esse é o supremo porão. Agora entra Alexandre Frota, que consegue, como político, ser mais obsceno do que como ator. E o que não é fácil. Eu não sei também quem é o cantor gospel, mas eu já vi coisas do artista Alexandre Frota. E o Alexandre Frota é o seguinte. A primeira vez que eu vi de perto era quando eu fui fazer aquela entrevista com o Bolsonaro, a primeira que ele concedeu depois do atentado, estava na entrada do hospital Albert Einstein, o problema, um problema. E eu me lembro que o pessoal da campanha do Bolsonaro falava, tem que retirar o cara dali, chegou durante a madrugada e disse que não vai embora enquanto não olhar o Bolsonaro, o Alexandre Frota, chorando. Albert Einstein, queria ver o Bolsonaro. Queria ver, nos conformava com os boatos. Ele achava, queria ver. Uma prova de vida. E depois conseguiram despistar e lá foi ele seguir a sua obra cinematográfica. Que vocês, na web profunda, ele deve fazer muito sucesso. Esse cara, ele está sempre fanático por alguma coisa. Ele fala desse jeito do STF e depois vira informante. Agora, quem aceita é tão ou mais pornográfico que essa figura. Que essa figura. Ele recomendava no Supremo Porão, quem é que deve perder a conta e tal. E a gente percebe que um cantor gospel está há dois anos sem acesso. Às vezes porque na vara do Moraes, a vara criminal que ele criou, não se volta ao assunto. Ele pune e aí vai cuidar de outras punições. É aquela mesma imagem, vamos repetir. Ele dá a flechada e depois ele vai pintar o alvo. Não dá para pintar todos ao mesmo tempo. É isso aí. Augusto, eu estou rindo aqui. Ana, como é que você faria a tradução dessa tarja em inglês? Porque ela está cômica. É impossível. Olha só. Frota informante, bruxa misteriosa, cantor gospel, pé de oração. Pois é, que é a história da bruxa. A história da bruxa. Como é que traduz isso? Como é que explica? Essa tarja, tá? Puro suco de Brasil isso, hein? Não, essa aí está difícil. Essa eu não vou nem tentar, viu, Paula? Os meus parceiros já falaram basicamente tudo, né? Agora, enquanto o lado do porão supremo tem Alexandre de Moraes e Alexandre Frota, nós temos Alexandre Garcia. Bye, bye. É isso aí. Bye, bye com um E, né, Ana? Bom, e depois da Folha de São Paulo revelar que juízes ligados ao ministro Alexandre de Moraes ficaram descontentes com a falta de cooperação do governo dos Estados Unidos e da Interpol para prender o jornalista Alain dos Santos, o deputado Gustavo Geyer publicou nas redes sociais uma montagem com a palavra jagunço e o emblema da Polícia Federal. A intenção do parlamentar da oposição foi ironizar as imagens trocadas, mensagens melhor, trocadas entre os dois auxiliares do então presidente do TSE. Na conversa, Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira manifestam o desejo de mandar jagunços prenderem o jornalista no exterior. O deputado Marcel Van Hatten chamou os juízes auxiliares de Moraes de capangas. Sobre o episódio, a deputada Júlia Zanatta escreveu, aspas, bem-vindos ao Estado jagunço de direito. Se a justiça não pode usar os meios legais para te condenar, é só mandar uns jagunços te pegarem na marra. Fecha aspas. Como é que eles conseguem fazer uma reunião depois de tudo isso que foi publicado e estarem sorridentes numa sala? Poderiam até estar na sala. Pai, em algum momento você tem que cumprir certas liturgias, mas fica de cara fechada. Não passa essa bandeira, não dá recibo desse jeito. Como é que você fica sorrindo ali? Pois é. Desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, tranquilo, deixa eu jogar para o civil, mas só para trazer aqui, porque, enfim, a oposição tem se manifestado nas redes sociais e segue aí mobilizada para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. E, Silvio, até o momento, o pedido aí de impeachment conta com assinatura de 128 parlamentares, essa última informação aqui que tivemos. Vamos aguardar toda essa mobilização, que é papel da oposição, acho que isso deve avançar, provavelmente o número será muito maior, mas, infelizmente, a gente sabe qual é o desfecho. Pelo sorriso e pela fala, já muito bem descrita aqui pela bancada do Rodrigo Pacheco, em Pacheques, ninguém entende nada, porque ele não quer dizer nada. Esse é o resumo. A intenção dele é justamente não dizer nada. Então, o desfecho é mais ou menos esse, porque, tal lá no Supremo Tribunal Federal, como no Senado, determinadas ações partem de uma caneta única. A caneta de Rodrigo Pacheco, da cadeira de presidente do Congresso Nacional, claro, presidente do Senado, assim como a Câmara, ao destravar num latido, como disse o Pioto, mas numa tentativa de puxar alguma espada para se defender, para defender o legislativo do trator do judiciário, destravou aquela proposta para tentar impedir decisões monocráticas de ministros do Supremo. até quando teremos decisões monocráticas, num país com dimensões continentais, com mais de 200 milhões de pessoas, com milhões de eleitores, com o sistema bicameral, Câmara, Senado, poder executivo, poder judiciário, naquilo que se constitui uma praça de três poderes harmônicos e independentes entre si, segundo o artigo 2ª Constituição. Então, eu acho que a mobilização da oposição é positiva. Sobre o Estado jagunço de direito, utilizado pela deputada Júlia Zanatta, aliás, com belas imagens, ela fez uma thread ali, um fio muito interessante, porque ela traz outras expressões, algumas de literatura de cordel, como os jagunços e capangas, mas ela traz outras expressões que só cabem no Estado jagunço de direito, e não numa democracia republicana, constitucional, perder o mané, missão dada é missão cumprida, entre outras, usem a sua criatividade. Quanta coisa a gente já não ouviu nos últimos anos que não cabem dentro de autoridades que só deveriam se manifestar nos autos. Sobre a figura do Rodrigo Pacheco, infelizmente, ele será lembrado na galeria dos piores da história que já passaram pela casa de Rui Barbosa. Cada vez que ele senta ali naquela cadeira, se ele olhar pra trás, tem lá um busto, e aquele busto não deve fazer uma cara muito boa pra ele, não. Augusto, deixa eu só registrar aqui que são mais de cento e mil... Bom pessoal, é isso aí meu povo, o ministro, o ex-ministro Nelson Jobim, rapaz, semana passada tava falando que o cara tava cometendo crime, que tava tudo errado, que não houve golpe no 8 do 1, e hoje ele mudou de opinião. Será que ele recebeu algum jagunço na sua casa? Será que ele recebeu ligação de algum jagunço? E como que muda de opinião assim tão rapidamente? Sinceramente, eu não consigo entender essa bipolaridade tão gigantesca, né? Porque semana passada o cara atacou o cara. Tá tudo errado, não é assim, não pode, isso é grave, papapá, pu-pu-pu. Aí hoje, não, o Landital é maravilhoso, é o pai da dona Cracia, né? O Landital vem ajudando o Brasil aí, transformando a nação, o pai da dona Cracia. Ele garantiu que a dona Cracia não fosse violada. Tá estranho esse negócio aí? Do mesmo jeito do Frota? Cara, que tipo de poder é esse, cara? Eu queria ter esse poder, vai. Tinha que olhar pra pessoa se mentalizar. Muda de opinião. Muda de opinião. Ó, telepatia. Deposita para mim Um PX Muda de opinião fulano Pessoas de todo o Brasil Deposita para mim um PX Pode ser o valor mínimo Brincadeiras à parte, né? Mas se eu tivesse esse poder telepático Ou se eu fazia, né? Ou se eu fazia 200 milhões de pessoas E pega aí o quê? Vamos pegar aí que 30 milhões de pessoas fazendo um PILA São 30 milhões Não iria prejudicar ninguém E seria 30 milhas Porque Ou é jagunço Né? Brincando aqui Ou é telepatia Porque como que pode? Como pode a pessoa mudar a opinião dela De uma maneira tão... Todo mundo tem direito de mudar de opinião, né? Mas é umas coisas assim Que não faz sentido, pô Há uma semana atrás Eu falo uma coisa E já hoje Ele praticamente Ó, desculpa Falou isso O cara pediu desculpa Por ter falado o que ele falou semana passada Vocês estão entendendo o nível? O tal do Jobim O nível do Brasil Que a gente está hoje, cara? Dá para entender o nível? Alguma coisa aconteceu Não dá para falar Não Foi só a opinião dele que mudou Eu não acredito, né? Pode ser Pode ser que seja só a opinião dele que mudou, né? Pode ser que ele não Mudei de opinião Falei besteira e tal Pode ser Mas Se alguém me falar que foi isso Dou o direito Para qualquer um acreditar em Papai Noel Mas eu não acredito em Papai Noel Papai Noel para mim Não existe A fada do dente Não existe Né? Alguma coisa Aconteceu nesses bastidores Vozes da minha cabeça Dizem que aconteceu alguma coisa nos bastidores Para o cara vir uma semana depois E pedir desculpa Falar que A pessoa está certa Que tem que prender mesmo Não Não, 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 não Bobó cheira cheira eu não sou, né? Não vou acreditar em fada do dente É complicado Nosso Brasil está cada dia mais complicado Quando a gente começa a ter uma esperança Vem um balde de água fria E hoje o jornalista já não mandou nada Já me vem N coisas na minha cabeça Que eu sou meio ansioso Será que esse cara desistiu? Será que ele recebeu um jagunço lá também, né? Algum jagunço Mandou uma ligação para ele E falou, ó Para de mandar essa notícia aí, irmão Tá maluco, irmão? O que é isso, irmão? Vamos parar com isso aí Será? Ou será que ele também mudou de opinião? Será que ele mudou de opinião E não vai mais pós-notícia? Porque ele falou que ia pôr uma por dia E hoje era para ter colocado E não colocou O que está acontecendo? O que que tá aqui? Se esse cara tiver dado uma de Elon Musk Rapaz Imagina o poder que vai ficar o poderoso chefão Aí ele vai ter poder ilimitado Vai mandar Jake Dama Kamehameha A bagaceira toda, né? Hazenga, Shuriken Só quem assiste anime vai saber o que que significa, né? Dragon Ball Z Naruto Hazenga Hazenga Shuriken Raposa de 9 Calda É, vem virar Mega poder Porque se o cara desistir agora O cara entra no jogo Entra para jogar uma partida Com 15 minutos do primeiro tempo O cara tá ganhando De 2 a 0 E ele vai e desiste da partida Algo de errado não tá certo, né? Vamos torcer para que ele não tenha desistido também 气 caso Shuriken Música 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 Obrigado.